Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo gameplay aqui no canal. Vamos jogar a demo de Contra Rogue Corpse, novo jogo da franquia Contra, sendo lançado nessa geração. O jogo dos diretores de Contra 3, Alien Wars, promete fazer jus aos 25 anos que a franquia está completando agora. E antes de mais nada, terminou o vídeo, deixa aquele likezão da massa aí e se inscreve também no canal para acompanhar nosso conteúdo aí, ajudar o nosso canal a chegar em 6 mil inscritos ainda esse ano. Esse jogo foi lançado, essa demo foi lançada na madrugada, de 11 para 12 de setembro na Tokyo Game Show, né? Foi anunciado aí no evento. Eu vou comentar com vocês aqui, até porque é uma demo, não é um jogo que tem o modo história, né? Aí quando tem o modo história, eu prefiro falar lá e deixar vocês acompanharem. Bom, ela é toda 3D aqui, tá? RT atira. Passei aqui numa barreira. Ele tem esses momentos de aproximação de câmera aqui, também. A demo é pequena, acho que tem 3 GB em alguma coisa. Uapula, virou jogo em terceira pessoa agora, né? Vamos lá. Tá em português, Brasil, como vocês podem ver. É legendado. Alguns diálogos ali, eles tentam ser engraçados. Entre quem tá comandando pelo rádio e quem tá atirando. Se eu não me engano, a demo comporta até 4 jogadores. Então, co-op tem. Comete ser bacana, né? Aqui, ó. Tem uma coisa dessa demo que eu não gostei. Vou mostrar pra vocês. É um negócio de recarregar a arma, cara. Eu achei esse tipo... Sem necessidade, né? De botar tempo pra recarregar a arma. Entendeu? É que não dá pra desgastar a arma agora. Eu recomendo que todo mundo baixe. A demo é gratuito, tá? Não precisa comprar o jogo nem nada. Infelizmente você baixe... Olha lá. Olha o tempo que fica pra recarregar a arma. Sei lá. Eu achei sem necessidade. Mas, enfim. Aqui eu já dei a esquiva, né? Com o... É um comandinho aí que ele, ó... Pode esquivar. Pode passar barreira, lasers... Aqui a gente vai pegar lá aqui sim. Assim, como um jogo contra... Ele foge bastante. Ele não é um jogo contra. Agora que vai dar pra trocar de arma. Se puxar, você troca de arma. Você alterna entre a metralhadora. E o lança-mísseis. Como um jogo de ação... De tiro... Ele responde muito bem. É o especial, né? É, esses itens aqui você vai ganhando durante o jogo. Mesma coisa dos contras anteriores. Algumas coisas eles mantiveram aí de essência. A maioria é tudo nova. Vou dar minha justificativa aqui no final dessa demo. Talvez vocês tenham o mesmo pensamento que o meu. Tá. Opa, trocou a arma aqui pra recargar a outra. Ih, rapaz. Não tem efeito saiu aqui. Esse negócio de reload. Vamos lá. Cura de escudo. Peguei. Ah, se eu tô ansioso por essa e contra... Assim, não. Nenhum momento. Todas as gameplays que eu vi... Eu não me animei muito em jogar. Vou falar a real pra você. Eu considero ele muito mais um jogo de ação do que um jogo de tiro. Entendeu? Eu achei um pouco mais fácil do que os outros contras. Normalmente o Contra 3 Alien Wars, que é um dos meus favoritos. Na Contra mesmo, eu acho que se eles lançassem com outro nome... Ia ficar melhor. A gente tem que dar o... Também... É... A gente também tem que reconhecer que a Konami... A Konami, ela... Ela... Ficou muito desfalcada nesse jeito de usar, né? Ela perdeu peças importantes. Tanto nos jogos de ação, como o Hideo Kojima. Tanto em outros tipos de jogos e estúdios, né? Você vê. Os caras não fazem um castrovalia novo. E quando anuncia, é um jogo pra celular. Eu acho, eu acho, realmente, que a Konami tá tomando esse caminho aqui. Mas, às vezes, a Konami tá mobile, né? Toda empresa, toda... Essa empresa, ela precisa de lucro. E é capaz também do Contra que isso aí foi a Konami é pequeno. O jogo não é feio. Graficamente falando. Ok. Também não é algo que se puxa. Está aproveitando todo o poder do... Do Xbox One X. É um jogo mediano. Eu gosto de jogos assim, de tiroteio sem fim. Adoro Metal Slug. Por exemplo. Eita, velho. O chefezinho ali da fase. Essa Dema aqui, ela já... Ela... Acho que deu uns 20 minutos na divulgação aí. Ela acaba com o chefe. Servir mais pra você testar. Pra ver se você vai comprar ou não o jogo. Pretendo trazer o jogo aqui no canal. Gameplay de lançamento. A gente tem tido um bom relacionamento com empresas grandes, né? Que é com Bandai e agora, né? SNK e agora a gente está tentando com a Konami também. Então... O que que eles puderem mandar pra gente? Além de fazer o Xbox Gameplay pra vocês ao vivo também. Se quiser usar uma live desse jogo ao vivo lá no Mixer. A galera achou estranho realmente... A primeira vista. Chamar isso aqui de contra é muito estranho. Mas quem sabe vocês se acostumam com o tempo, né? O joguinho não é ruim, não. O joguinho tem uma pegada de tiroteio aqui. Bacaninha. Mas eu considero mais um jogo de ação. O joguinho tem uma pegada de tiroteio aqui. Pega dinheiros aqui que você pode usar mais pra frente. Muitas coisas bacaninhas. Pronto. Tenho aqui um filme do chefe. Soltar a bomba. Tira o live considerado. É, tinha tido a longe dele, claro. Opa, upgrade. O upgrade de arma eu não gosto. Mais um vincel. Acho que esse jogo, ele se torna bastante divertido de você jogar com seus amigos. Ele não é difícil. O que me espantou, porque praticamente todo contra é difícil de jogar. Difícil, né? De passar as fases, né? Jogar, a joguidade é padrão. Ah, acabou a demo. Acabou. Eu achava que era 20 minutos. É 10 minutinhos e acaba a demo. Parece um robô da Skynet, o Exterminador do Futuro. Eita. Ó, isso daqui faz parte do jogo final, tá? Quando você vai enfrentar o robô. Ele vai tacar um trem na sua cabeça. E acaba a demonstração. Veredito sobre essa demo. Não é ruim. Mas não é contra. Compraria no lançamento? Eu gosto de jogos assim. Eu compraria. Eu gosto, tá? Meu gosto. Gráfico bom. Jogabilidade boa. Um jogo de ação legal. Com a visão de cima, né? Eu gosto de jogos com visão de cima. Top Down 3D que chama. Aqui diversos personagens pra você escolher. Você pode jogar com seus amigos. Olha que loucura. Vai ser 4x3 esse jogo. Ele é melhor do que o último Conta 3D que vocês fizeram aí. Que foi um lastimável aquele Conta 3D. Copizão total. Ó, você dá upgrade nas armas. Você customiza também as suas ferramentas aí. Tem diversas fases. É aquilo. É um jogo comemorativo, né? Eu acredito eu que eles não vão decepcionar. Que é a música padrão da Vasco da série. Tá, vou dar um voto de confiança pra Konami aí. Nessa nova tentativa de trazer uma franquia clássica pra essa geração. Quem sabe eles façam esse conquistador. Valeu, galerinha. Tamo junto aí. Quem curtiu, deixa aquele like. Se inscreve no canal pra acompanhar mais conteúdos como esse. Belezinha? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Fui. Fiquem com Deus. Fui. 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 Fui.